Boa noite. Bem, a Light me ajudou muito, a gente chamou a polícia, tudo mais não tem que ver. Eu sou a polícia, só porque a gente chamou a Light. Mas o que vale é o seguinte, essa atividade aqui não é para ser uma coisa, é para ser isso aqui. É para ser as pessoas, a gente fez contatos institucionais, porque hoje operamos uma política institucional, então é necessário que a gente estabeleça as relações. Eu fiquei bastante satisfeito com a presença do comandante do CPA aqui da Baixada, que pega os municípios todos da Baixada Feminense, da Polícia Militar, e do delegado aqui da 50, nosso vizinho aqui da 58DP, porque é muito difícil estabelecer essas relações. E geralmente quando a gente conhece as pessoas, geralmente é uma situação de conflito e de cobrança. Então, os caras de velho do bom grado, eu acho que já é um bom sinal, é um avanço, porque essas relações são difíceis. E avançar somente na nossa região, ser reconhecido, conseguir ter a visibilidade que a gente conseguiu, ter o respeito das instituições que a gente conseguiu, é bastante complicado. Então, hoje, por exemplo, os colegas daqui da equipe, a equipe nova do Centro de Referências, que estava aqui com a gente, hoje foi o dia inteiro, vários parlamentares ligando. O que é legal foi a quantidade de gente, até que tem muita relação com o luxo, que veio e deu um retorno. Dizendo que não poderia estar, parabéns, louvou a iniciativa, mas, bem, a gente conseguiu.